Uma viagem transformadora que lhe permite desenvolver-se ao seu próprio ritmo. O primeiro passo de uma jornada de crescimento. Uma reflexão individual e coletiva. Onde cada um percorre o seu caminho. Mas todos permanecem ligados através da tecnologia e sempre, por natureza, como pano de fundo. Descubra a melhor versão de si mesmo e da sua organização e alcança resultados surpreendentes.